Casado ou solteiro, criança, jovem ou adulto, padre, bispo, religioso ou religiosa, somos chamados a encontrar no Senhor Bom Jesus da Lapa a força para vivermos a nossa fé em fraternidade, onde estamos vivendo, trabalhando, estudando. Que bom, irmãos e irmãs, estarmos aqui. O chamado é um dom, uma graça de Deus. Nós não estamos aqui nesta terceira noite do novenário em preparação para a festa do Senhor Bom Jesus, por acaso. Não é uma coincidência estarmos aqui, é providência de Deus. Deus mesmo providenciou que cada um de nós estivesse aqui para podermos ouvir a sua palavra, para podermos fazer a experiência do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele chama a cada um pelo nome, indicando a importância que temos em seu projeto de amor. Jesus nos chama como chamou os doze apóstolos em primeiro lugar e chama a cada um de nós para estarmos com ele. Deus. 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 E aí